O vice-governador e os prefeitos Obrigado pessoal, boa tarde pela presença de todos vocês da imprensa Nós estamos aqui hoje com o objetivo de recepcionar os turistas argentinos que estão vindo de Buenos Aires e prestigiar esse momento importante do turismo que foi adiandado aqui pelo nosso secretário de turismo, Otávio Leite juntamente com o nosso vice-governador, prefeito Adeano e os demais prefeitos estão presentes conosco aqui também E o objetivo dessa viagem, além de recepcionar os turistas, é conversar com os prefeitos e fazer uma reunião de trabalho sobre as principais demandas que nós já recebemos aqui dos nossos prefeitos Estamos começando a gestão e sabemos da importância de fazer essa integração e com essa troca de informações eu já deixei várias aqui orientações como o nosso secretariado vai se engajar agora com os prefeitos para resolver questões da destruição da Lagoa de Ararauama, regularização assim como os problemas aqui para uma criação de um novo terminal e deslocamento da rodovia de acesso Então são demandas que os prefeitos trouxeram e que nós recebemos e vamos distribuir para o secretariado para que a gente possa agir Começamos a governar por mais de uma semana Então hoje 11 dias de governo Então muita coisa para a gente fazer Mas certamente estamos com muita disposição E vir aqui mostra que o interior tem para nós uma importância muito grande Então vou abrir para a pergunta Governador, por que começar aqui pela região dos lagos? A região dos lagos é uma região muito turística Uma região que tem potencial também para o desenvolvimento econômico O desenvolvimento da agricultura A prefeita Lívia estava exatamente ressaltando Essa importância das estradas vicinais e da agricultura da região Então é uma região próxima do Rio de Janeiro Que pode se desenvolver mais com sustentabilidade E por isso nós temos que ter uma atenção especial Não só ao turismo, mas também ao desenvolvimento tecnológico O desenvolvimento econômico daqui depende também da ampliação do porto de cargas O aeroporto de cargas E o porto para que a gente possa ter uma integração maior E assim trazer um desenvolvimento de geração de emprego e renda O senhor falava sobre a oportunidade de fazer o secretariado itinerante Durante um determinado período Cabo Frio, poderá ser sede desse secretariado? Certamente vai ser já O nosso secretariado vai reunir uma vez por mês Para poder fazer a integração E essa segunda reunião que fizemos A primeira foi a de posse A primeira de trabalho foi hoje, dia 12 Mas a próxima que vai ser 16 de fevereiro Não será só o sábado, vai ser o sábado e o domingo Então nós vamos fazer fora do Rio de Janeiro Onde todos os secretários estarão juntos E integração com os prefeitos no sábado e no domingo E eu, o governador, virei na quarta-feira Para despachar a quarta, quinta e sexta na região Então os prefeitos já estão se credenciando Para receber esse secretariado Que vai certamente mobilizar a cidade Para receber E certamente aqui em Cabo Frio O curso tem grande potencial Para receber o secretariado em fevereiro Então esse governo itinerante Será sim os quatro anos do nosso mandato Para que a gente possa Ao longo desses 48 meses Estar prestigiando As várias regiões do nosso estado Com a presença de todos os secretários Nós temos duas artérias importantes Aqui, TRJ-106 Que foi tentado uma duplicação De São Pedro Aldeia até em Jardim de Luz Desde 2011 está parado E o que o senhor pode falar sobre essa queda E sobre o desembargo do Porto do Forno de Arnaldo Cabo? O Porto do Forno está com o IBAMA Então foi uma demanda já trazida Nós vamos trabalhar junto A IBAMA Para tentar resolver o problema Temos um assessor especial No gabinete Que é o Mirante Dantas Que recentemente foi para a reserva Está conosco Para nos ajudar Junto a essa questão do IBAMA Para poder fazer o desembargo desse Porto E em relação às estradas De uma maneira geral O vice-governador assume A responsabilidade de coordenar o DR e o DETRAN E ele certamente vai estar com essa demanda Para poder conseguir recursos Junto aos parlamentares federais Junto ao próprio governo federal E nós mesmo aqui também vamos tentar Apesar da crise do estado Hoje o estado tem um déficit de 8 bilhões de reais Que precisa ser contingenciado Já no início do ano Nós vamos contingenciar 12 bilhões de reais Com uma margem de segurança Para que a gente possa ir ao ano Durante o ano Não ter nenhum tipo de problema Com o custeio e o pagamento dos servidores Mas independente disso O otimismo é grande Porque nós estamos vendo Uma certa mobilização do capital Para o Rio de Janeiro E como nós estamos sinalizando Para os investidores Que o Rio de Janeiro é um Rio Que agora respeita o empresário Não há nenhum tipo de negociata Eu acredito que as receitas vão melhorar E a gente vai ter condições De fazer com que as nossas estradas Tenham melhor capacidade De serem recabeadas E também em breve Nós vamos estar fazendo aí Algum movimento No sentido também de concessionar Essas estradas O modelo de pedágio Com longo prazo Ele é mais confortável O valor não é alto Mas é uma forma que a gente tem De financiar também Num momento de crise Que a gente vai atravessar Nesses próximos 30 anos Em razão da dívida Que nós estamos herdando É uma dívida gigantesca Só de restos a pagar São 17 bilhões de reais Mais o déficit desse ano Que é de 8 Além da dívida Que nós estamos herdando Que é de 120 bilhões de reais Que evidentemente Vai ser pago por muitas gerações Equacionando isso tudo Tenho certeza que Esse ano ainda Há alguma resposta Para o recapeamento de estradas E a partir do ano que vem Com a melhora sensível A gente pode melhorar ainda mais Com a melhora da receita Melhorar ainda mais As estradas vicinais Ou com a concessão Ou com o Estado Fazendo o recapeamento Só um minutinho Só um minutinho, André Por favor Queria só fazer uma sugestão Para que a gente consiga Cumprir a programação Do receptivo A minha sugestão A imprensa Se posiciona No local do receptivo Para onde o governador Vai daqui a alguns minutinhos E aí o senhor Dá mais uma atenção Para a imprensa Após o receptivo Para que o senhor Possa dar um oi Para o treino turístico Então vocês acompanham O receptivo E ele os atende novamente Pode ser? Me perdoem Mas para a gente cumprir E vocês também Poderem trabalhar melhor Que aí ele vai dar mais atenção Ok? Luan, por favor A colega vai acompanhar Por essa porta aqui Tá? Só o pessoal Da imprensa oficial aqui Cadê o nome? Tchau Tchau